Legendas por TIAGO ANDERSON 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 E eu recebi, ué, que estranho, ela passou as mensagens aqui, vamos lá, só mais isso daqui, não consigo aguentar, fica bem boné, pô, não quero mais não, por favor deixem seu like porque senão terei pagado isso pra nada. Isso arde muito velho, acabei de tragar tudo, mas então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se você gostou deixa o like, faça na Canoe, eu amo compor o Canoe F10, você tem 5% de desconto, faça na Central X, que é uma loja muito fácil de ganhar, e o segundo vídeo é o link do meu canal, e o primeiro link é o último vídeo, caraca, me faz muito ruim, então muito obrigado por ter assistido até aqui galera, não se esqueçam da live de hoje, quinta-feira, não, quinta-feira não, sexta-feira, me desculpem, aí não lembro que horas, acho que é 17, 19 horas, passem no canal do Eric porque vai ter live e possivelmente vou comparecer, muito obrigado por ter assistido até aqui, até a próxima vida, tchau!